Um vídeo, tipo, no carro, assim, eu pegava o celular, deixava, assim, tipo, ponhadinha ali, gravava cantando, cantando e bombava, tipo, milhões de vídeos. Parada de escrever música, assim, eu acho que é muito... Quem escreve sabe que é muito versátil, assim, né? Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney. Eu sou a Fabi Travagin, mais uma vez aqui, pra gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Com muita gente talentosa, muitos artistas. Seu artista preferido, com certeza, já passou ou vai passar por aqui. E hoje, a gente tá com um cara que é multitalentos, eu vou dizer assim. Ele é uma estrela do TikTok, com mais de... Depois me corrija, mais de um milhão de seguidores. Ele é cantor, ele é compositor, ele é ator também. A gente vai falar sobre isso, multistrumentistas, por isso que eu falei multitalentos. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber aqui Enzo Ferro. Você vai poder conhecer um pouquinho mais da história dele. Seja bem-vindo, Enzo. Obrigado, prazerzão estar aqui na Rádio Disney. Galera, que loucura estar aqui. É um sonho mesmo, assim, eu estar aqui hoje. Porque Disney, eu cresci escutando Disney, vendo Disney, as coisas da Disney. Então, assim, que loucura estar aqui hoje. É um prazer meu, assim, também. A gente sente essa vibração bacana, toda essa energia positiva sua. E aí eu já queria começar te perguntando como começou essa sua vida na música, né? Porque a gente viu que você não tem ninguém na família que é da música. Como é que isso começou na sua vida? Cara, a música começou, tipo assim, minha mãe sempre gostou, tipo, cantar essas coisas, mas nada profissional, né? Sim. E aí, minha família sempre fazia, tipo assim, churrasco e karaokê, assim. Passava horas e tal. E aí, beleza, ela fez aula de violão, minha mãe. E ela falou assim, pô, queria que algum filho meu tocasse violão, piano e tal. Mas foi algo que, tipo assim, não era... Era só um desejo dela, né? É. E aí, quando eu fiz oito anos, minha mãe me deu um violão. Um violãozinho pequenininho. E aí, eu comecei a aprender, fiz aula. Acabou que não deu muito certo, o professor morreu. É uma coisa até meio... É triste. Até meio engraçada, assim, de triste, mas... Aí, eu larguei, assim, né? Tipo, eu fui ser criança. Falei, vou vim cá. E aí, com 14 anos, eu tava vendo o vídeo do Justin Bieber e do Shawn Mendes, Antes da Fama. Que aquilo ali me mexeu comigo, me impressionei, assim. E aí, eu comecei a falar, eu quero fazer igual esses caras, assim. Tipo, eu quero fazer vídeo, postar e tal, pra ser alguém, assim, igual eles, né? E eu comecei a postar um atrás do outro e tal. E hoje, tipo, graças a Deus, tem uma base de fãs, já tá muito legal. Isso, quando você começou a postar vídeo, foi em quando, mais ou menos? Que ano? Eu tinha 14 anos. Acho que foi 2018. 2018. 2018. Porque você deu uma bombada na pandemia, fazendo os seus vídeos no carro e tudo mais. Mas você já tá aí nas redes sociais já faz um tempo, né? Deve fazer seis anos, né? Deve fazer seis anos, né? Mas, assim... Dezoito pra cá, a gente tá em 2024, é... Seis aninhos, né? Seis aninhos pra estar aqui hoje na Rádio Disney, ó. Olha só. Tá ruim não, né? Tá ruim não, né? Tá não. E você também já foi ator? Já teve experiência como ator? Já. Como é que rolou isso? O ator foi... Eu era muito tímido. Tipo, assim, bastante. Eu tinha essa parada de sempre me reservar. Eu sou um menino mais reservado e tal. E aí minha mãe falou, não, você precisa sair. Minha mãe sempre me ajudou, né? Sim. Desde quando eu era menorzinho, minha mãe sempre me ajudou nessas coisas. E aí eu comecei a fazer aulas de teatro. Na pandemia. 2020, eu acho que eu comecei. E aí eu comecei a fazer aulas de teatro. Nesse meio tempo, eles começaram a fazer peças, peças de teatro, de filme, não sei o quê. E aí entrou a parada do SBT. De fazer a novela Aventura de Poliana. Comecei como... É tipo figuração que eu falo, sabe? Aham. Aí eu comecei a fazer e tal. E aquilo foi, tipo, mexendo comigo, assim. Tipo, comecei a gostar. E, pô, deslumbrado, assim, né? Porque eu adorava. Tipo, tinha galera famosa, Larissa Manoel e tal. Falei, cara, que legal. E aí, só que veio a pandemia e acabou tudo, né? Isso foi um pouco antes da pandemia? Foi, foi um pouco antes. Você já postava seus vídeos, mas ainda não tinha... Eu segui meio que os dois juntos, assim, né? Sim. Eu comecei a fazer a música. E aí, tipo, veio o teatro e eu comecei a fazer os dois. Só que, tipo, assim, nesse meio tempo, veio a pandemia. Aí eu falei, não, é a música que eu tenho que ir, assim. Parece que foi meio que de Deus que eu falo, né? Que, tipo, fechou ali, mas eu falei, não, então é a música. Vou pegar e fazer vídeo. Vou fazer só isso. E aí foi o que aconteceu, né? E você fazia covers, né? No começo? Sempre covers, né? Porque a gente não tem as autorais, né? A gente fica naquela de... Sempre viralizava, né? Os covers que eu postava. Tipo, comecei a fazer um atrás do outro e tal. Então era mais cover que eu fazia. E você imaginava que você ia bombar tanto, assim, no TikTok? Não. Não desse jeito. Eu não imaginei. Tipo, eu faria um vídeo, tipo, no carro, assim. Eu pegava o celular, deixava, assim, tipo, ponhadinho ali. Gravava cantando, cantando e bombava, tipo, milhões de views. Eu não imaginava, mas foi muito rápido, assim, né? Foi, tipo, em meses eu bati um milhão, assim. Tipo, foi muito louco. Eu bati um milhão por causa de uma música em espanhol. Aliás, foi o último cover que eu fiz, eu bati um milhão. E como é que você decidiu compor as suas músicas? Ah, é uma história legal. Eu comecei com 17 anos. Escrevi a minha primeira música com 17. Porque foi através do SBT, por causa da... Tem uma menina do Carrossel que ela ia gravar um audiovisual, assim. Um EPzinho dela. E aí ela me convidou, porque eu tava lá no SBT naquele dia. Ela me convidou, quem tava lá, pra participar de, tipo, figuração. Tipo, tá lá pra preencher a plateia e tal. Aí eu falei, beleza. Só que quando eu cheguei lá, tinha o Bruno Calimã. Que é um compositor, assim, muito massa. Fez muita música. O cara é uma lenda da composição. Sou muito fã dele. Aliás, se estiver assistindo o Bruno Calimã, abraço pra você. E, assim, ele tava lá e falou, você conhece aquele cara? Ele é o compositor de muitas músicas, assim. Tipo, o cara muito estourado e tal. Eu falei, eu lembro, mas não tô lembrado de quais músicas ele escreveu. Aí, beleza, passou, gravei. Mas tinha um piano no meio do lugar. Bem bonito, assim, um piano de verdade. Aí eu sei tocar e tal. Aí eu peguei lá e comecei a tocar e cantar, assim. E aí a galera veio e juntou. E ele tava observando de longe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tipo, você já escreve suas músicas? Tipo, você já tem suas autorais? Eu falei, não, eu nunca escrevi nada. Ele falou, então começa que você é bom, você vai ir longe. Aí eu falei, cara, se ele falou isso, quem sou eu, assim, sabe? E aí eu falei, não, é isso. Aí eu voltei no carro já, escrevendo uma música. No mesmo dia? No mesmo dia, eu já levei esse conselho, assim, à risca, assim. E eu já comecei a escrever minha primeira música e tal. E aí, puxa, a partir daí eu nunca mais parei, né? E é isso que é legal, né? Você tem o conselho das pessoas certas e você vai, né? Você faz, você não fica pensando, será? Não, eu nem penso duas vezes, assim. Às vezes, é tipo, eu falei, não, deve ser de Deus esse negócio, assim. E tipo, ir atrás e alguém mandar alguma coisa. Eu vou pegar isso no ar e já começar, entendeu? E você teve uma música gravada pelo Israel Rodolfo. Sim. Como é que aconteceu isso? Foi a minha primeira liberação da vida. Tipo, foi a minha primeira música escrita com um grupo e já por uma dupla muito, tipo, renomada, assim, tal. E eu fui num camping, que teve em Campinas, no compositor. Ele tava lá, um amigo meu me chamou, que ele conhecia. É um camping só de pra compor? Era pra compor. Eram três dias de composição. E aí, foi tipo assim, no primeiro dia saiu essa música, eu fui lá. No primeiro dia que você tava lá? No primeiro dia que eu fui, saiu essa música. E já mandamos já pra um outro artista. Ele já queria, eu já tava muito perdido. Eu falei, nem sei como funciona esse mundo de composição. Não sei como que eu vou agir, né? E aí, tipo, veio, e aí, acho que no dia seguinte já confirmou que eles iam gravar e tá no álbum deles e tal. E eu nem sabia de nada, né? Tipo, beleza, uns caras grandes, assim, mas realmente aquilo ali foi um... Pra composição, pra mim, foi um divisor de águas, assim. Tipo, eu conheci muita gente legal, tipo, aumentou muito a ideia do networking, né? Aham, sim. Então, tipo, foi meio rápido, mas eu gostei demais. Muito massa. E aí, acho que você viu que você tava no caminho certo, né? É, aí acho que você vê que, tipo, tá dando certo, sabe? Mas muita coisa, muita coisa aconteceu. E depois eu fiz uma que chama Lapadão, também, que o Mad Dogs gravou. Que também foi muito em seguida, assim, foi outro camping também que eu fiz. E aí acabou que, tipo, veio duas, assim, foi as duas primeiras liberações. Então, tipo, foi muito rápido, eu conheci muita gente. Só foi, tipo, divisor de águas que eu falo, né? Sim. E aí, falando dessa coisa de divisor de águas, qual que é a sua música que você acha que foi a música divisor de águas, a mais significativa até agora, na sua carreira? Olha, vou falar como independente, que eu lancei, tipo, os vídeos, assim, iam super bem. Foi a Proposta, que é uma música minha, assim, tem uma vibezinha, assim, um pouco de sertanejo, né? Que eu fazia. Mas ela andou muito bem. Ela foi um dos vídeos, assim, que andou muito bem. Mas, falando de, talvez, de proporção de alcance a Dois Idiotas, ela pegou a sétima mais usada do TikTok em setembro do ano passado. Então, tipo, assim, fiquei atrás da Luísa Sonza, da Chico. E foi uma surpresa pra mim, tipo, bizarra. Porque, ah, tipo, a gente como independente, assim, tipo, chegar nesse tamanho, assim, nem imagina, às vezes, né? E é tudo muito rápido. E é muito rápido, né? Pra você assimilar tudo, né? Não, hoje na internet é muito rápido, né? Tipo, tem essa parada do... Você posta aqui, duas horas depois, pode ser que, tipo... Você vai tomar um banho quando você volta. Você posta assim, ah, tranquilo. Aí uma hora depois, tipo, o quê? Era assim, né? Antes, quando eu postava os vídeos cantando no TikTok, era, tipo, uma hora, era, tipo, às vezes, batia um milhão de visualizações. E eu ficava, tipo, oi? Sabe o que aconteceu? O que eu perdi, assim, sabe? O que eu perdi, né? O que eu perdi, é bem isso que eu falava, assim, que... É rápido, né? É. E quais são as suas maiores inspirações na música e na vida? Ah, no Brasil, internacional? Internacional, nacional... Olha, eu sempre falo que, tipo, assim, eu tenho muita inspiração no Justin, né? No Justin Bieber. Porque o jeito que ele construiu a carreira, assim, do jeito que ele, como artista, tanto nas apresentações, palco, musicalmente falando, me inspira muito. Eu virei fã por causa da minha irmã, né? Da Pietra. Mas, assim, ele, como internacional, eu diria ele, assim, de cara. E aqui no Brasil, eu diria o Lua Santana. O Lua Santana é um cara que me inspira bastante também. Aham. E você fez uma... Você começou a escrever música sertaneja. E depois você mudou pro pop. É. Exatamente. Como que foi? Por que você fez essa migração? Ou você não se pega muito nisso? Sabe? Tipo, hoje eu posso estar fazendo pop, amanhã eu posso estar fazendo sertanejo. Como é que é? Ah, assim, eu gosto de escrever de tudo, né? Essa parada de escrever música, assim, eu acho que é muito... Quem escreve sabe que é muito versátil, assim, né? Tipo, eu sempre gostei de escutar de tudo também. Mas, eu sempre gostei do pop. Tipo, assim, eu comecei... Se você olhar meus vídeos, eu, molequinho, eu só gravava em inglês. O Justin, Shawn Mendes, One Direction, Ed Sheeran. Sempre gravei. Mas, sempre eu vou falar da minha mãe aqui. Minha mãe falou, eita, você tá no Brasil e tal. Tipo, assim... Canta em português. Por que não? Começa a cantar em português e tal e vê. Aí eu falei, não. Eu falei, do conselho eu peguei, né? Peguei essa parada do conselho. E aí eu falei, vou conseguir. Vou começar a postar em português, vou ver o que dá. E aí veio essa parada de, tipo, começar a se compor em português. Tipo, pra ter uma originalidade, né? Conectar com a base de fãs. Porque eu tenho um monte hoje. Queria mandar um beijo pros meus fãs também. E acho que veio uma parada de, tipo, do gosto mesmo. Do pop. Eu sempre gostar. Mas, tipo, eu começar a aprender muito as músicas que tem aqui no Brasil. E olhar também e falar, pô, por que não meio que tentar juntar os dois, né? Fazer um pop aqui no Brasil. Sim. Que é o que eu gosto. Então, tipo, tem muito isso. E eu acho que deu super certo. É, fica mais verdadeiro, né? Mais conectado com o que você... É a verdade, né? Eu acredito que tem essa parada da verdade. Tem... Acho que conecta mais, né? Com certeza. E você é multi-instrumentista, né? Você toca piano, guitarra, violão? Guitarra, você toca também? Toco. O que você curte mais? Ah, gosto de tudo, né? Mas, putz. Piano eu acho muito lindo. É lindo. Piano é bonito. É... Não, acho que é o som, assim, tipo... Não sei. O piano, acho que eu diria o favorito. E foi aí que você impressionou, né? Que você já chamou a atenção lá do Bruno. É. Não é? É. Eu imagino que deva ter sido bem legal. Não, foi muito massa, mas... No início de junho, você lançou o single Sei Você, com a sua namorada, Nina Sampaio. Sim. Inclusive, esteve aqui. Com certeza. Na Rádio Disney. Aí, tá passando em atrás, ó. E ela veio aqui, conversou com o Dieguinho Barone também, falando da carreira dela. E como é que foi esse trabalho? Vocês, aliás, vocês estão sempre juntos, né? Como é que foi esse trabalho com ela? Ah, Sem Você, a gente escreveu junto a música, né? Foi online mesmo. E aí, a gente começou a selecionar as músicas pro álbum. E nesse meio tempo, eu precisava de alguma menina cantando, né? Aí, eu falei, pô, por que não chamar ela, né? Que a gente escreveu junto e tal. E ela topou, na hora, sim. E a gente foi gravar, nesse dia que a gente foi gravar, gravamos as 12 músicas do álbum. E, assim, você era uma música mais romântica e tal. Então, combinou muito o dueto, né? Sim. Essa parada de... Até romantizar. E a gente não tinha nada, né? Nesse clipe, se você olhar, tem um certo tipo de conexão. Mas, se gravasse hoje, seria muito diferente, né? A gente até brinca. Não, mas vocês não estavam rolando nada ainda? Uma semana de namoro aqui. Ah, vocês estavam bem no comecinho. É, e aí, tipo, tinha uns negócios, sim. Mas, deu pra esfarçar bem, sabe? Mas, foi algo, assim, que eu... Foi, acho que, de gosto. Surgiu muito natural, assim, sabe? É uma música que... Acho que conecta na parada, tipo, da distância, né? Sim. De um relacionamento à distância e tudo mais. E acabou que a gente meio que concretizou o que a música disse, né? Tipo, a gente fala dessa distância, já não tá mais compensando sem você e tal. A gente acabou namorando e tal. E a galera, putz, muitos fã-clubes gostaram, assim, demais. Até hoje, comentam aí das coisas. E fez mais de um mês de lançamento agora, né? Aham. Deu... E tá indo super bem a música. Tipo, a galera gostou muito. E tá aí, ó, pra vocês assistirem. E como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu através do grupo Nine United. Sabe aquele grupo de dança e tal? Ah, sei. E a gente se conheceu numa audição que eles estavam fazendo, né? Uma audição do grupo em novembro do ano passado. Não. Novembro de 23? Por aí. No, 22 ou 23? Aí a gente se conheceu lá, tipo, primeira vez. A gente já seguia na internet. Mas nada, nada. Tipo, assim, ah, vamos gravar e tal. E a gente se conheceu lá. E, assim, começamos a ir em alguns lugares juntos. Tipo, eu convidava ela pra ir em estúdios. Tipo, ah, vamos gravar um vídeo, não sei o quê. E começou a dar certo. A galera começou até o chipar, né? Aham. Ah, não sei o que vocês estão bonitos. Ah, vamos chipar vocês. Aí começou aquilo. E aí eu falei, ah, vamos escrever uma música. E aí rolou. Tamo aí junto com uma música lançada, namorando também. Tá muito legal. E além do feat com a Nina, também, a gente tava falando aqui antes da gente começar, que rolou o feat com a Dilda. Hilda. É. Né? Dilda. Dilda. Da, da, da... Uma cantora equatoriana. Sim. Que é mega famosa lá. Sim. E eu queria saber como é que rolou esse feat. Como é que rolou o encontro de vocês? A Dilda, ela entrou em contato comigo no Instagram, né? Que ela veio através do TikTok. Que foi um vídeo que viralizou, que eu sempre cantei em espanhol. Eu adoro as músicas em espanhol, a língua também. Aliás, eu tô melhorando meu espanhol. É linda, né? É bem sonora, né? Nossa, as músicas... É bem sonoro. É assim... Eu tenho um... Metade do meu coração tem músicas em espanhol também. Porque... E eu tenho também uma vontade até de cantar em espanhol. De cantar em espanhol. Surgiu do nada esse negócio. Eu não imaginava. Mas, que bom, né? E aí veio através do TikTok, de um vídeo, viralizou. Cantei aquela Labateata, do Manual do Turismo. E aí, enfim, bombou lá na galera lá do Mercado Latino. E ela me chamou, com a música pronta. Falou, ó, Enzo, eu tô com uma música aqui. Eu gostei muito. Tipo, eu quero que você participe dessa música. Um artista brasileiro. Eu quero fazer feat com outros artistas do mundo. E eu falei, não. Direto. Só que eu não imaginei como seria, entendeu? Tipo, eu não imaginei que seria uma proporção, tipo, desse nível, assim. Mas aí você foi pra lá pra gravar com ela? Eu fui pra lá. Aí eu fui, pouco tempo depois, eu fui pro Equador. Fiz várias coisas. E fui na Rádio Disney lá. E, tipo, assim, não imaginei começar numa rádio fora do Brasil. Falar em espanhol, desenrolar. Bom, a galera que me acompanhou viu. Que fiz muita coisa de imprensa lá. Tipo, assim. Sim. E outra língua, né? Então, assim, foi muito louco. Foi uma experiência incrível pra mim. Tipo, eu cresci muito como artista também. Que ela também é muito inspiradora, assim. Tipo, ela é muito confiante de si, assim. É muito legal de ver. Tudo que ela construiu sozinha lá no Equador. E, tipo, assim, aprendi muito com ela. E a música andou super bem. Ela chegou a bater a sexta música mais ouvida do Equador. Uau. No primeiro mês. Foi, tipo, assim, bizarramente incrível. E você já é famoso lá no Equador, né? Olha, pra você ter uma ideia, quando... Eu acho que hoje é o terceiro país que mais me assiste no Instagram. Nossa senhora. É o Brasil, obviamente, Portugal e Equador. Eles adoraram, assim. Quero voltar. Dílida Banchon, né? Dílida Banchon, sim. Banchon. Vou dar um beijo pra Dílida. Beijos, Dílida. E qual seria pra você hoje um feat dos sonhos? Dos sonhos? Vai, eu vou falar direto a Ana Castela. Ana Castela seria o feat dos sonhos. Já que é pra mirar, a gente mirar. Direto. A Ana Castela, se você estiver aí, vamos fazer um feat. Ela já me segue no Instagram. Ah, então é questão de tempo. Vai rolar, gente. Questão de tempo. Ana, por favor. Daqui a pouco a gente vai te chamar de novo pra você falar do seu lançamento. Como foi esse feat com a Ana Castela? Ah, cara, foi incrível. Tá top 1 Brasil. Vai acontecer. Tá bombando aqui na Rádio Disney o seu feat com a Ana Castela. Também. E você tem alguma outra área que você queria investir? Você já atuou? Você é cantor, compositor? Tem alguma outra área criativa que você queria investir? Criativa? Olha, eu tenho, assim, vontades, assim, tipo... Filme eu nunca fiz, né? Tipo, eu acho que seria muito legal um filme. Ou, imagina também, tipo, uma trilha sonora. Tipo, um filme de música. Eu também ser o ator e o cantor também no filme. Então, você tem vontade de atuar? Tenho também. Também? Tenho, com certeza. Eu acho que, tipo, é um mundo de tudo, assim, né? De várias possibilidades. Eu não me prendo a nada, não. É, tipo, fazer tudo que eu gosto, assim. E arte é tudo uma coisa só, né? É. Tá tudo meio que junto, assim, né? Aham. Então, eu acho que, tipo, fora isso, eu nem tenho ideia, eu acho. Você não tem um plano B, né? É esse o seu mundo. É, eu sempre falei isso pra quem me conhece, assim, tipo... Pra que ter plano B se, tipo, sei lá, eu sou meio... Vamos fazer isso acontecer, sabe? Sim. Eu penso muito, assim, mas... Hoje... Hoje que, tipo, a gente... Galera que tá comigo, assim, já sabe, tipo... Pô, já mudou muito do que era, assim, no início, né? Porque início é aquilo, né? Pô, às vezes tem gente que acredita, às vezes tem gente que não acredita, mas... Hoje é um pouquinho diferente, assim, né? E, claro, é no início ainda. A gente tá só no início ainda, tipo, estamos trilhando agora. Com esse primeiro projeto profissional aí, que vocês viram do clipe. Tem um álbum pra vir, então, assim, tem muita coisa legal. Tem data pro álbum já? Olha, data pro álbum sair, não. Mas vai vir um... Tá perto. Tá, vai vir um single agora. Vai vir um single agora, que eu não sei se eu posso dizer o nome. Mas vai vir um single aí, agora, no mês que vem. E aí, depois, a gente vai fazer uma parada bem legal, que a gente vai lançar seu anjo acústica. Que é a música agora que a gente... Que tá vindo. Aliás, não sei se você viu minha jaqueta aqui atrás. Tem uma asa de anjo, que eu vim especialmente pra Rádio Disney. Depois a gente faz uma imagem aí dessa... Tá até da cor meio do logo, assim, ó, né? Inspiração, mas... Essa ideia do anjo também, né? Que, tipo, eu acho que, tipo, eu sou o anjo, assim, da galera. Que as fãs também gostaram de me chamar assim. E aí tem a música do álbum, que chama-se o anjo. E o álbum também chama-se o anjo. Então, tipo, é toda uma ideia. E todas as roupas que eu uso no clipe tem essa asa atrás. Aham. Que dá pra vocês verem aí. Então, tipo, tem uma identidade, assim, também, por trás de tudo isso, né? Mas... Então, você tá com uma adrenalina lá em cima. Eu tô com um gás, vocês não têm ideia, gente. Que isso. E tá aqui, assim, cara, que legal. E você tem muitos, né? Muitos fãs e aí aumentando. Você consegue ter contato com seus fãs? Conversar? Como é que é isso? Eu tenho muito. Demais, assim. Eu tenho um grupo também no WhatsApp com a galera aqui. Nossa! Tem, tem. Eu criei esse grupo aí no WhatsApp, que chama Angels Duenso. Que ela... Até avisei que eu estaria aqui hoje. Que é uma galera que eu fico mais próxima também, assim. Tipo, que eu posso conversar, mandar áudio e tal. E aí... Cara, a galera adora, assim. E eu tenho também, tipo, aquele negócio que tem canal de transmissão no Insta agora, né? Que é legal também. Mas, tipo, eu não consigo conversar diretamente com o artista, assim, né? Tipo, é uma parada que... Você só reage ali e tal, mas... Aí eu criei esse grupo pra realmente conectar mesmo. Você gosta de conversar. Eu gosto, porque, tipo... Eu acho que o fã é tudo, né? Na vida do artista. Tipo, o artista sem um fã não é o artista, assim. É, o artista chegou por causa do fã, né? Você só chega por causa das pessoas que te assistem, que te apoiam, que te acompanham. Então, tipo, eu acho que é muito importante. Eu prezo muito por isso, sabe? E, bom, as fãs sabem, né? As fãs que estão aí sabem que eu prezo muito por isso. Então, tipo... Eu vou continuar fazendo isso. Eu gosto de fazer isso. Então, é isso que eu vou continuar fazendo. Galera que me acompanha aí sabe, então... Vai continuar te acompanhando de perto, né? De pertinho mesmo. Bom, você falou aí já de álbum. Tem mais alguma novidade? Quais são as próximas novidades do Enzo que a gente pode esperar? Olha, novidades... Tá. A gente sempre, assim, tá aberto a muitos feats, né? Também. Sim. Então, tipo assim... Caso surjam muitas oportunidades de feats com outros artistas, também no meio tempo, enquanto a gente vem lançando o álbum, sempre tô aberto. Tipo assim, qualquer artista que vier a gente gostar, escrever uma música junto, a gente vai fazer. Que, aliás, a gente tá programando também mais um feat fora do álbum. E... Que é surpresa, hein? É, eu acho que é mais surpresa. É mais surpresa. Mas... Tem também ainda... São dois feats, né? Nesse álbum. É um com a Nina. Sim. E um com o Lozanello. Ele é um DJ. É uma música bem animada, assim, pra vir de festa e tal. E aí, assim... Assim, minha meta é lançar esse álbum inteiro, né? Que tá muito bem feito. Eu adoro aí toda a estética dele. Tipo, a galera não viu nada. Ele já tá prontinho. Tudo gravado. Música 100%. Clipe, música, toda ideia. Então, tipo, é mais agora lançar mesmo. Sim. A gente tá lançando ele aí aos poucos, mas... A gente lançou duas até agora. Tem dez ainda pra sair. Com todos os estilos variados, assim... Conhecer um pouco quem é o Enzo Ferro hoje, assim, né? Um lado realmente inteiro no pop. É a minha ideia agora passar isso pra galera que me acompanha. E pra quem vier novo também, me conhecer mesmo como artista, como pessoa. E, cara, na música é isso. Eu acho que, tipo... É tudo que eu tiver aberto. Eu não me prendo a muita coisa, assim, tipo... Se eu sentir e gostar, assim, da galera, do artista, do que vem ali, do projeto... Eu vou aderir, eu vou gostar, eu vou lançar. Então, tipo, é uma parada que me... Eu gosto de música, né? É aquele negócio, né? A gente escreve, assim, cara... E é até engraçado, porque a música me emociona demais, assim, né? Tipo, às vezes eu escuto algo e fico, tipo, cara... Às vezes até, tipo, dá uma chorada, assim... É, eu não sei como é. Porque, tipo, cara, eu acho muito lindo. Dá aquela arrepiada, né? É, nossa, demais. Do nada dá um arrepio. Eu sou assim, então, tipo... É algo que mexe comigo, assim. Então, tô aberto pra tudo, assim. É lançar esse álbum e fazer um próximo. E dá tudo certo. Tá pronto pra mexer com as pessoas também. Tô demais. Em emocionar as pessoas. Quem tiver pode vir aqui. A gente tá pronto. Vamos fazer agora aquele bate-bola? Vamos. Eu fiz isso bastante lá. Fez? Em espanhol, acho que em português. Tá tranquilo. Então, se você fez em espanhol, em português, você vai tirar de letra. Vambora, vai. Um sonho. Eu falo meu maior sonho. É sold out no Allianz Parque. Sold out no Allianz Parque. Logo mais. Amém. Um ídolo. Justin Bieber. Uma meta pra esse ano. Entrar no Top 50 Brasil. Algo que você gosta e ninguém sabe. Ah. Não sei se ninguém sabe, mas jogar basquete... Eu não posto muito. É difícil manter alguma coisa na intimidade, né? É, porque você posta tudo. O que ninguém sabe de mim? Ninguém tá sabendo. Nem eu tô sabendo. Tinha até esquecido que jogava basquete. Eu esqueci mais tempo, né? Uma vontade agora. Agora? De fazer um meeting greet na Rádio Disney. Vambora. Última coisa que você comprou? Hum. Eita. Acho que é uma calça. Você compra muito coisa? Ah, hoje mais. Hoje eu... Até quem me conhece hoje eu compro mais coisa pra mim, assim. Mas eu gosto muito de, tipo, roupa... Sei lá. Tecnologia. Telefone. Mas estilo, assim, acho que é o que eu hoje mais invisto, assim. Roupa, eu diria jaqueta, calça, essas coisas. Um lugar que você sonha em visitar? Ah, deixa eu falar primeiro. Meu sonho é fazer um cruzeiro. Eu não fiz ainda. Aliás, tem um cruzeiro da Disney, né? Sim. Muito legal. Mas lugar que eu não fui ainda, acho que eu falaria Miami. Tem um lugar da música latina, assim, meio massa. Tem bastante estúdio, igual a Miami. Uma saudade. Saudade? Tipo, de pessoa, assim? De pessoa, de coisas, de momentos. Uma saudade. Eu falo a saudade da minha família, das pessoas que eu amo. Mas se fosse falar de um lugar, eu diria a viagem que eu fiz no aniversário pra Los Angeles. Saudade dessa viagem. Ficou marcada. Ficou muito, foi incrível, assim. Conheci muita gente legal lá. Enzo, foi muito legal conversar com você. Passou tão rápido que... Muito rápido. Demais, gente. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais. Você, com certeza, vai muito longe. A gente vai conversar muito ainda pra falar das suas conquistas, do seu sucesso. E as portas da Rádio Disney estão sempre abertas pra você. Obrigado demais. Eu agradeço o convite, Fabi. Obrigado mesmo, assim, toda a galera da Rádio Disney. É um sonho estar aqui, porque eu escutei muito, assim... Nossa, na época que tinha a Disney Channel... Sim. Eu vi tudo, eu acompanhei. Eu peguei aquela geração 2002, assim, pegou tudo. Então, assim, um convite incrível estar aqui hoje. Então, eu queria agradecer a toda a equipe que também está comigo. Galera que está aqui também comigo hoje. E é isso. São coisas boas pra vir pra cá. E quem sabe rola esse meeting greet aí, hein? Vai rolar, vai rolar. Hashtag fica a dica, hein? Anotem, gente. Quem sabe um dia apareça aqui. Beijo e até o próximo Conversas Rádio Disney. Valeu.